No presença da razão de perência O presença O presença da luz e o cachorro O presença da terra e a atmosfera O presença da presença em liberdade O presença da presença em liberdade O Espírito Santo de Deus Seja bom, venia Espírito Santo de Deus Vem e move a curaçou no Deus Vem que vai Te vou dar por revelar o mês O presença da razão de perência O presença da razão de perência O presença da razão de perência O presença da terra e a atmosfera O presença da razão de perência 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 Amém. 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 Senhor nos Deus. Amém. 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 O Ministério de Ouro e Poder 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 Houve um planto perfeito Senhor Deus para a humanidade Oh Senhor nos cura os que obedecemos Senhor Deus Oh guia-nos Senhor Deus Guia-nos não um persona o emenda Senhor Deus Quizás o emenda de um persona que escuche o ministério o emenda Senhor Deus Eu te sentia miserável como eu te sentia que tem esperança Senhor Deus Houve lá-nos palavras não por seu defecto de subida o emenda Quizás se um persona o emenda consente o seu rádio Senhor Deus O que você sente o emenda quizás se está cerca de quita subida Senhor Deus Houve lá-nos por palavras não por sua esperança que por aí confiança de você o emenda Senhor Oh guia-nos que o ministério o que o emenda Senhor Deus Oh guia-nos Senhor Deus Guia-nos ao bem Oh guia-nos Senhor Deus Oh guia-nos Oh guia-nos Senhor Deus Oh guia-nos Senhor Deus Quia-nos ao bem O que o emenda Senhor O que o emenda Senhor Opa nos perdi-se na cor só o emenda Senhor Oh Senhor O que o emenda Senhor O que o emenda Senhor Oh, Senhor, Deus, dá-me que dá para o Emeínta para o presença. Que é o nosso Emeínta, Senhor. Não é casco de necessidade, Emeínta. Emeínta, Senhor. Que é o nosso Emeínta. Não é casco de necessidade. Não é um persona que está só Emeínta. Quando também a esperança acaba, mas o Eptame é por aí a esperança. Tem Cristo Jesus só Emeínta. Que é por aí a esperança, tem boa Emeínta. Você tem boa só. É por aí a esperança. Que é o nosso Emeínta, Senhor. Nos mestre de bogeão, Senhor. E para nós, Deus, não é casco, não? É difícil de tomar o primeiro passo. Quando eu não sei o caminho. Cada turno é tão incertado. Mas você me deu uma promessa, Senhor, Deus. Nunca te abandona a nós. Pero qual é o que é o Emeínta? Quero que é o que é o Emeínta? Esse é o Emeínta. Guia-nos, Senhor. Guia-nos na agenda de necessidade, Senhor. Nosso instrumento de momento, que é o Emeínta, Senhor. Ou guia-nos o Emeínta, que é o Emeínta, Senhor Deus. através do instrumento do ministério aqui que a nós aumenta Senhor Deus que está luchando aqui a nós que a nossa palavra não aumenta com a palavra de esperança para a pessoa que está luchando em mim oh Senhor o plano está perfeito I never need to fear for though at times I feel alone I know that you are here my heart just wants to follow I'm willing to obey take my hand and lead me I'll follow oh nosso seguimos Senhor guia-nos Senhor Deus oh Senhor oh Senhor Deus o Senhor Deus o que está guiando o ministério aqui Senhor Deus não é caso não é necessidade a pessoa que está luchando em mim Senhor Deus oh guia-nos Senhor Deus oh 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 Amém. 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 Um caminho para bendicionar um reino. E não se confia em Deus. O Senhor está voltando a cruz e está bem bendicionando o reino. Marcos 5. E não chega na outra banda de Lamã. Na terra de Gadareio. E Jesus a cruz e chega na outra banda de Lamã. Na terra de Gadareio. Aqui na nossa mira, uma escena que Jesus a cruz e está em um Lamã. Em um Lamã. Agora a pergunta está de como. Qual é o propósito que Jesus a cruz e em um Lamã aqui? Se nós guardamos a Bíblia, a maioria de nós, cada viagem que nos mira que Jesus a cruz e 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 a cruz. Então, tem um propósito para bendicionar um reino de necessidade. Então, tem uma maneira de exemplo que Jesus a cruz e a cruz e a cruz a Samaria. Ela cruz a gente inteira em Lamã e assina nossa Bíblia para Kiko Jesus a cruz. Cada vez que Jesus cruz um território, cada vez que Jesus cruz um área, está para bendicionar um reino, para restaurar um reino, para liberar um reino de nossa mira. Tem a palavra de Deus. E agora nós seguiremos, tem o versículo aqui. Então, Jesus chega em outra banda, na Etera de Gadanay. E agora, quando ele sai fora de boto, mas agora um homem com um espírito impuro, para encontrar ele. E seu lugar de Bíblia está em uma tumba. E um homem não está batata por, não é um homem não por amarelo, mas, não é um homem não por amarelo, mas, nem com cadena. Mas quando ele sai fora de bota, ele está batata o ordo, maraco, bui e cadena. E ele está batata a cadena na quibra. E está batata a quibra e bui na pida-pida. E um homem não está batata a suficiente força para dominar. E constantemente, de dia e a noite, ele está batata a grita, mei mei de e tumba-nã. E den e seru-nã. E ele está batata a golpear sua culpa e cortei com piedra. E ora, quando ele mira a Jesus, me quebra um paraquete, ele mira a Jesus de aleu. Ele corre bem e aberta na suela, su delante. Ora, ele mira a Jesus, ela corre bem e aberta a sua culpa delante de Jesus. Ele mira a Jesus. Jesus a cruza para topar com o rombro aqui, que está batata a necessidade urgente para sombra. E está batata a legião de demônio, que está batata a molestilha ou emeita. Agora, o que é para o paraquete? O que é para o passo por alto? O que é que acontece com Jesus? O que é que ele chega perto do rombro aqui? E pensei, nós está batata em versículo de Marcos 4, versículos 35 e 37. E está batata assim aqui. E Jesus abata na Marcos 35, capítulos 4 e versículos 35 e 37. E está batata, Jesus abata na Marcos 35 e 37. Jesus abata para não cruzar na outra banda. Mas não é uma coisa que sabe? Cada vez que Jesus cruza, eu tenho um propósito, eu tenho um renda que eu tenho que bendicionar, eu tenho um renda que eu tenho que restaurar, eu tenho um renda que eu tenho que sanear, eu tenho um renda que eu tenho que fazer. Pensei sempre, Jesus está cruzando uma área para outra banda. E no versículo 37, está batata com uma tempestade de vento forte, a lanta, e ola está batata dal den e boto. E ola está batata dal den e boto, e já e boto a comisar hiena com água. Que como é que sabe o que é circunstância aqui? Nós vamos mirar que não é que o Jesus sai para topar, para bendicionar um renda, para topar com a gente, para a gente está batata de necessidade. Mas nós estamos mirando que não é que o inimigo está mandando tormenta de Jesus subida. Agora que Jesus sai para topar com a gente, ele está mandando tormenta para azotar, para trocar a gente. Ele está batando obstáculo. Mas eu acho que isso ajuda a nos compreender de como agora nos busca Jesus. Está passando com a situação que está vira mais terrível. Está passando com essa luta que vai mais atrás. Está passando com... Quando eu acho que as circunstâncias financeiras estão vira pior. Para somos inimigos, está botando obstáculo. Está lanta tormenta. Está lanta vento contra ele. Está assim. É candela. Está via mais caliente. Mas eu acho que as circunstâncias financeiras não estão promovendo que Jesus vai encontrar um inimigo que está botando obstáculo. Agora não. Ele está assim. Ele está também. Agora Jesus cruza o desierto. Ele cruza o desierto para liberar o povo que está batata na Egipto. e o inimigo a botar o faraó e o inimigo a botar o faraó tem caminho para ter esse obstáculo. Agora Jesus cruza o universo para virar o mundo aqui para liberar, para restaurar, para salvar. Também o inimigo a busca obstáculo. Ele a busca para matar Jesus. Mas eu acho que as circunstâncias de errar aqui também nós estamos vendo com esse obstáculo. Esse obstáculo é tormenta. E eu acho que ainda esse obstáculo tem caminho. ainda ora nos busca a Jesus. Essa circunstância vira mais terrível. Ora nos busca a Jesus. Ora nos chama a Jesus. Ora nos pediu dança de Jesus. Pero eu quero pensar que Deus, que Deus assusta a Deus. Que Deus assusta a grande amidade. Que Deus ora Jesus decidiu para liberar um hende, para sanar um hende, para restaurar um hende, para bendicionar um hende. não tinha barra, não tinha furor ou uan, não tinha tormenta não, não tinha constructing, não tinha anglo não, não tinhaeken Caário não, não tinha principiado não, não tinha建ius não tinha nada presente como quina Jesus. Não tinha questão de futuro como quina Jesus. Não tinha nenhum poder. Claro, não tinha linda o poder na creio como quina Jesus. Não tinha nada como construção com Jesus. Ora Jesus sai e decidir para sair a gente, para sair a gente, para sair a gente, restaurar um hende, e bendicionar o reino. Damos Deus com Jesus a Deus. Damos Deus com ele por vencer qualquer tormenta. Damos Deus com ele por vencer qualquer obstáculo com o inimigo da buta de caminhada para a troca de Jesus por bendicionar o reino. Ameita, um dia mais, Jesus está no caminho. Um dia mais, Jesus está saindo no encontro de um hende. E ameita, um dia mais, que Jesus está saindo no encontro. Jesus mira para o exclamar de dia e a noite. Ele mira para o mestre de sua ajudança. Ele mira para o exclamar para o salão, para o matrimônio, para as circunstâncias financeiras. Para o luta, Jesus está saindo no encontro de um hende. Mas o bêbado está dizendo que o homem está saindo e também o homem está saindo e também está saindo no encontro de Jesus. Ameita, porque eu falo, eu também estou saindo no encontro de Jesus. Ameita, não tem que importar como você está. Não tem que importar como você está. Ameita, eu também estou saindo no encontro de Jesus. Ameita, eu também tenho o bêbado no encontro de Jesus. Ameita, eu tenho uma maneira de botar ameita como circunstâncias. Eu também sei que é um homem que a sala com sua cadena não está colocando na sua culpa. Ameita, se um hende está a mira, sua cicatriz não está colocando a alaga. A cadena está a representar cicatriz não está colocando a alaga do passado. Eu tenho a sala com essa cicatriz na meita. quizás a botinha cicatriz não está colocando a alaga. Ameita, a minha mira, tem uma cara, tem uma circunstância. Eu tenho que sair do encontro de Bolívar. Eu tenho que sair no encontro de Jesus a alaga. Jesus faz sua parte, ela cruza a alaga para topar o cubo. Ela cruza a alaga e parte de subição aqui. Contra o cubo a alaga tem lugar aqui. Sali no encontro de Jesus a alaga para Bolívar. Salete no encontro de Jesus para a alaga sanación a alaga e parte da alaga de Jesus a alaga restauración a alaga liberación para o Senhor não não a alaga bota cadena num rastro de cadena a alaga tem o nome de Jesus sale no encontro de Jesus a alaga de liberación a alaga de sanación a alaga de o car um renda, porque me sabe obviamente, quizás, ora vou decidir ora vou decidir, com muita vai no encontro de Jesus, porque me sabe quizás tormenta, talanta, democada ao emenda, pero benitor ao emenda, não liga nada para o Jesus, também vence e tormenta, não, ei, quizás ao emenda tem um renda que está amarrado, ao emenda um renda, portanto, também buscamos outro caminho, me sei lá, ao emenda me tem um encontro com Jesus ao emenda, a vez, sale para mim, vai buscar minha liberação me também, sale para mim, a minha missão, na chão me também, sale para mim, a minha restauração restauração mental, restauração financeira restauração de família, me também sale, ao emenda, de encontro com Jesus, para sombrar Jesus a sale na minha encontro, ao emenda a vez, eu digo bem, bem maneira de botar, ao emenda e que sabe, não tem nada, ao emenda que eu posso trovar para o emenda boa restauração mas, eu sei lá, eu deixo sabe, não tem nada que se inter Parce Follow Jesus, eu sei lá Jesus, não está tem, ê ê ê ê tem um servicimento, eu acho E se você tem caderno, não está colocado. Porque não está colocado assim, não importa. Vem de maneira botar, mas o Senhor vai quitar a caderno. O Senhor vai quebrar a caderno. O Senhor vai sanar, mas o Senhor vai liberar. Em nome de Jesus, mas o Senhor vai liberar. Agora Jesus acaba de sanar, eu amo o beijo do Bixame. Eu amo o que está vestido, eu amo o que está bom no nosso tino. Eu amo a caderno mais no nosso corpo. E eu me entendo, confia em Deus. Eu vou estar completamente sanando, eu vou estar restaurando. Eu vou estar sanando em nome de Jesus. Eu vou caderno não, eu vou quitar a fonte de bomar, eu me entendo. Eu vou caderno não de cicatriz no ano passado. Eu vou caderno não de novo, eu vou perdonar, eu me entendo. O Senhor está me quitar, eu me entendo. Eu me entendo, eu me entendo, eu vou estar escutando, eu me entendo. Se ali não encontro, eu vou liberar, eu me entendo. Se ali não encontro, eu vou topar com Jesus, maneira, é o homem que é assim. é um homem que está bifurando é que está bifurando é que está bifurando é que está bifurando é que está soledade não é que está bom talvez você possa escutar uma pessoa talvez qualquer um do caminho que eu vou chegar você possa contaminar a situação ela não vai aguentar mas eu não sei é que está bom sai no encontro de Jesus e Jesus está bem se você está livre tem o nome de Jesus sai no encontro Deus me botar. Salve no encontro de Jesus e eu me ento. E eu me ento. Pesso não. Não pode chegar eu me ento. Mas não tem que ter um encontro com Jesus. Não tem que liberar eu me ento. Não tem que, Senhor. Não tem que dizer, Senhor. Eu me ento. Cruza o desierto de minha vida. Cruza o desierto de minha vida. Cruza o desierto de Amã, Senhor. Passou vida da maneira de Amã. Ola de Amã. E Jesus subiu e baixa não, Senhor Deus. Cruza o Amã e vim na minha encontra eu me ento. Passou me tambeta de necessidade, Senhor Deus. Me tambeta de mestre do interfeição divino de minha vida. Eu me ento. Pesso eu me ento. Se há outra pessoa. O que se bota malo. Mesmo coisa que rende não. A trece é lá. Eu me ento. Na carga é lá. Passou. E mesmo no parabéns é que Jesus. Na carga é lá. E rebe de presença de Jesus. Eu me ento. Nós tambeta. Carga por peticão. E rebe de presença de Jesus. E nós da confiança, Deus. O caminho da bota. O Senhor também bendicionava o Amã e vim na. Pensei, o Amã e vim na. Não está bem. Eu não me ento. Eu não me ento com o Popoyama. Eu não me ento. O número é 3.8. 0.1. 20. 3.8. 0.1. 20. O Amã e vim na. O Amã e vim na. Senhor. Me tame de necessidade. Me tame de mestre do interfeição divino. Senhor. Me tame. Bixitame o Amã e vim na. Bixitame, Senhor. Cruza o deserto. E bixitame o Amã e vim na. Se você tem necessidade, o Amã e vim na. Você também vim na exclama, o Amã e vim na. E você não pode ter personal. O Amã e vim na. Nós do orar para o Amã e vim na. Porque o Amã e vim na. Nós do pedido para o Amã e vim na. Lama o número. 3.8. 0.1. 20. Essa aqui não está especial. Para gente não com o do bocão. Para gente não com o do mal. O Amã e vim na. Quando não chega personalmente. Jesus tem compaixão de nós. Jesus tem misericórdia de nós. E nós três. Essa é a peticão. Dilante de Jesus. Mas isso não é por cana. Isso não é por liberar o Amã e vim na. Eu tenho que sair e vir no encontro de Jesus. E Jesus vai sair e acabar. Para topar o cubo. Tem lugar aqui o Amã e vim na. Para ganhar para a restauração. Para ganhar para a sanação. Para ganhar para tudo. O que eu vou investir o Amã e vim na. Porque o Amã e vim na. Eu telefone antes de abrir o Amã e vim na. Amã e vim na. 3. 8. 0. 1. 20. E assina. Assim vou peticionan. Ao Amã e vim na. Vim maneira botar o Amã e vim na. Vim com tudo bocate. Vim com o pai. Na lapi lapi. Pero o senhor também restaurava o Amã e vim na. O senhor também está cruzado. O senhor também cruza cai ao Amã e vim na. O senhor também obra o Amã e vim na. Nós também buta enormes na. O estúdio também. Para cada um com a visa do Amã e vim na. Porque a visa público. O senhor. Me também está saindo na boa. Encuentro do Amã e vim na. Me também tem necessidade. Senhor Deus. Cruza o desierto. Cruza o Amã e vim na. 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 Manoel Becker Bom, nossa senhora aumenta O senhor também para o bichitabo Deus benitinho na aburuma Que mais te abençoe aumenta Que abençoe publicamente Senhor, me te abençoe Bine, cruça e bine, me casse Quem abençoe ainda, te abençoe, senhor Abençoe, me te abençoe de bom Me te abençoe de necessidade Me te abençoe, um intervencionão divino Oh, feliz me ainda Bom dia, bom dia Abençoe, me ainda Abençoe, um intervencionão divino Abençoe, um intervencionão divino Ah, eu tenho algo novo Ah, o senhor também quita a cadena, não E a cadena, não Pego com a queda colocada na bucura Para o me ainda De lo que rende a cibo A circunstância, não Ó, ficou bom mês a treze Na bom mês Ah, o senhor também quita E, 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 e cadena, não E, e vestibu com a espanha De cheira o me ainda Um feliz me ainda Feliz me ainda Amém, amém Amém, amém Salve no encontro Ave, meu irmão Ave, nossa clave Para receber, meu irmão Vamo, salve, meu irmão Ave, camina Jesus Lota, tá na E, e, como sei Jesus, Lota, meu irmão E camina de Goziwege Para vai Agora, vou dirença Cray School Para ir E, 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 marina Base E, nana Vou, tá Primeiro, vou chegar na Marina Base Vou, tá Um, dois, quatro Alna, vou, man Dreti E, nana, vou, bini Lo tiende para Recebibo Para voltar Em um encontro Com Jesus E recebibo Bendixão Amém Amém O Deus, bendixão A nossa esperava Que tem nome Primeiro, gosteira Ok, como tem nome Majoriculemencia Majoriculemencia Ok, Majoriculemencia Não está em cabo Peticão De oração Bom, o Deus Bendixão A ave, tem algo novo O Senhor Também Acicou-se Na novo É cadena Biel Na E Deus Também Quita-na Tem algo novo Também Sosso De Feliz 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 vamos para a minha família com Deus bendicionado e se eu vou por bem só a renala soma sai para o bem no encontro do Senhor tem um poder agora para o bem no encontro de Jesus, não tem um endere o abim seca Jesus e queda mesmo com Deus bendicionado tem algo novo Jesus está clapa se cosna novo está clapa que tem cadena está clapa quebra toda cadena que tem um marado em mim está está clave em mim está para restaurar o salão está clave em mim está para restaurar o matrimônio ela sai para o encontro com você abo também sai no encontro de Jesus sai no encontro de bom milagre sai no encontro de bom de bom restaurante em mim está em nome de Jesus em mim está em mim está bendicionado de algo novo está sucedido feliz me ainda bom dia amém com quem está Fabian Charmila Arroyo Charmila 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 Arroyo Charmila Arroyo 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 abimente Charmila me que me sabe se se vou notar na trabalho se vou notar nada se vou notar na trabalho se vou notar mal sai no encontro de Jesus abimente pinhe lugar que ao Jesus não está aqui nada eu vou ganhar por restaurante quem atopa Jesus não aqui da mesma coisa e não confia em Deus o abo segundo eu no encontro Jesus vai no encontro de bom e eu vou atopa com Jesus com Deus benignado abimente se vou também cansar se vou cargar abimente porque algo novo tem bobida porque um cambio de uma circunstância abimente abimente para sair no encontro de Jesus abimente Jesus tivesse algo novo o passado o que está atrás abimente em nome de Jesus tudo o que o que o Jesus o abimente abimente bobida 3 8 0 1 20 e também 3 8 0 1 0 2 0 0 de um estudio aqui um feliz me ainda abimente tem algo novo algo novo do so so de eu ouva to sonoma tem jebo pode esperança eu ouva ta sonoma e gran i am e amita un nada postro belle paella que na encuentro de bo em enta ela salina vo encuentro feliz me in bom dia aben amén que tem nome astrid astrid se vou por bin salina encuentro de senhor jesus aben enta e lo vou receber tudo que vou te me ter se cá jesus aben enta bom dios ben chonan nos esperava si oh a vessus ta cruza miki pa bu comprande kiko esus assi esus no abai em busca de erram esus abate para enana na lam e dun erram su oportunidade bambin se kate a o em ta miki sabo bota des yau milagre babin das clama manera e rombra aqui babin das clama pa un entrevist divino pero miki sabo botin go salina encuentro de jesus botin go bai caminda jesus ta e o em ta confia a dios jesus lota aqui ná lo cruza caminda lo cruza o lo recebi su sanación lo recebi su milagre lo recebi su restauración aben en nombra de jesus su caminda jesus está milagre nanta suceder bon dia feliz me ainda feliz a miki pasionami cos novo treno van completo que saque miliona minieto nano in nama de sifri 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 mide divo sim por bini corrupi bobi a luga kim che vi sabo signor deve bendicionar usali na encuentro e am metter a fali na encuentro pa to po jesus si bono tim si monota tra si bonota malo salina encuentro de bini bini maneira botar Mãeira botar Jesus não está vendo o que é Jesus não está vendo o que é Jesus está dizendo Jesus para a intervenção não se esqueça para passar Jesus está voltando porque Jesus está fazendo não se esqueça para passar não se esqueça de bom milagre o Mãeira salem nem encontro de bom liberação salem nem encontro de bom restauração salem nem encontro o Mãeira aqui conta bonitividade que se a botar marra o Mãeira que se a mita papé não rende o Mãeira conta sentia ele marra o Mãeira a Jesus está clava que está turbo cadena que se a Mãeira tem um rende o Mãeira a ponto de que está mira a esperança Jesus sai na bom encontro Jesus mira circunstância Jesus mira lágrima Jesus mira e ela sai para restaurar o Mãeira o Mãeira sai no encontro de Jesus a boa entrevista divina devolvida o Mãeira feliz 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 Vem, vim, vim, vim. Não pode ser o meu número, mas o meu número sabe? Ok, resta para mim, eu sou o Senhor também, o número de Cristo também. Amém. Não se lua pôta aí a peticão, Deus benicionar, por favor. Bom, dê-lo para a peticão. Mas Jesus vem de maneira de botar, com tudo a cadeia, Jesus lua se libera ao Ementa. Jesus diz que não vem para o justo, mas vem para buscar isso, que está malo. Isso não está sentindo a necessidade. Isso não está sentindo a mistura ou a intervenção divina. E ao Ementa está bom, ao Jesus também cruza, cruza caia, cruza o desierto para topar Cuba ao Ementa. Vem para o experienciar a liberação do Ementa. Feliz Ementa. Feliz Ementa. Deus benicionar. Deus benicionar. Amém, amém. Deus benicionar também o ministério de Outrumbanda, o ministério radial de Bostante, o ministério de Outrumbanda, diz o Senhor. Amém, amém. Amém. Encuentro con Iver e sua mamãe, a mim, a mim, a mamãe Maria e nos estamos completo que o Senhor passa. António me devem parar, porque o Senhor passa o caminho pode parar e não, oh? Amém. Segundo, sigo. Amém. Segundo, sigo. amém, amém, amém. Deus benicionar e o ministério completo turco da Trapa Cristo. Feliz dia. Amém, amém. Glória a Deus. Obrigado. Amém. Tem algo novo na, oh? Tem algo novo na. Tem algo novo na, oh por sentia. Tem algo novo, oh. Senhorasali na bo incuentro. Tem algo novo, oh. Tem algo novo na, oh por sentia. Um feliz meinta, Deus vejo, não? Bom dia, feliz meinta. Ok. Um feliz meinta, Deus vejo, não? 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 a necessidade, não é? E nós aqui, quando a necessidade, a vida de dia a dia, milagre, só sou dele, meu vida. Bom? O Deus vem e chanava. Amém. O Deus vem e chanava. O Deus vem e chanava. 869-2150 e 3 via 80120. 869-2150 e 3 via 80120, meu vida. Há o Senhor que faz algo novo de meu vida. Há o Senhor que te quente a cadena, não está colocando ainda na boca, meu vida. Está manifestando ainda de meu vida. E essa gente faz coisas E essa gente faz coisas E essa gente faz coisas Mas o Senhor Jesus sai E não vai encontrar o bem E agora Jesus Agora eu tenho um encontro com Jesus Jesus o muda Por circunstâncias Para o bem Só não tem nenhuma gente Que topa com Jesus E aqui é também uma coisa Agora eu tenho confiança de Jesus Jesus está com esperança Eu me ainda Se você está com esperança Eu me ainda E não vai encontrar o bem De uma restauração Não vai encontrar o bem Não vai encontrar o bem De uma restauração Eu me ainda Jesus Está amado É que tem um encontro com você No lugar que eu me ainda É centro de infagilição E forma de reformação Eu me ainda Eu me ainda Jesus As cruz Sacai E está aqui Eu me ainda Eu te clava Bendicionado Eu me ainda Eu tenho confiança Eu me ainda Eu me ainda Feliz me ainda Feliz me ainda Bendicionado 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 Aumentar a minha fé Para Deus Aumentar a minha fé E permitir Encontro com nós Deus Amém Por que eu me ainda Eu vou ver com chata Com chata Chata eu me ainda Se verdade Vou te desejar Tanto Eu vou te procurar Se tanto Chata eu me ainda Se vou te desejar Verdade Eu vou te procurar Para o Senhor Para o Senhor Cambiar a circunstância Do novo fé Eu me ainda Salve no encontro De Jesus Vim no lugar Que eu me ainda Como se é Diz para a drenta Decaia E logo Mavo A semana Marina Caserna Para o pai E para o meu Boiga E antes Para o pai Maria Caserna Tem dois Catrol Na bom Man Treti E não Jesus Lutar Chora E para bendicionar E restaurar A ver Eu tenho que confiar Em Jesus A ver Eu tenho que confiar Em Jesus A ver Jesus Enemigo O que é Jesus Superar O que é Obstáculo Não Que é Enemigo Para o meu Enemigo O que é Eu tenho que confiar Eu tenho que confiar Emizing Então Eu tenho que confiar Vivo Se vou Bijal Amigo Que vou Eu tenho que confiar Que o meu Me O Senhor está luchando, o Senhor está exclamando a hora de Deus E o Senhor está luchando, o Senhor está exclamando a hora de Deus O Senhor está luchando, o Senhor está exclamando a hora de Deus O Senhor está luchando, o Senhor está exclamando a hora de Deus O Senhor está exclamando a hora de Deus O Senhor está exclamando a hora de Deus Amém Amém O Senhor está exclamando a hora de Deus Amém 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 está luchando que essas colegas de placa qualquer piso e menta ao e senhor tá clapa se vou liberar o e menta senhor a salina boi encuentro bem senhora mira bolucha na senhora mira bolágrima randes com de senhora mira quanto bota angela e liberdade quanto para buscar obstáculos maneira não vou liberar pero mas para buscar mas que se gostaram se não é pior pero ao e jesus da cruz ao e-mail para ter um encontro com o bolo pensei que me sabe salina encontro de jesus para o bim topa jesus ao e-mail e me dá confia de o segundo da bim ao e-mail e não sai em lugar aqui maneira babini passou caminho da senhora tá tem bendição e liberação e sanação e no saco o senhor tem o seu testemunho na na hora o bisá foi a presença de dios tem um feliz meinta bom dia a saludo que que me tá metido ou não que me te papi a ver a ver a que ele andrei Raquel André Ok, ok, Romão Nossa terceira peticão Delante, Senhor Bom Alô, Raquel, te entendem? Deus vem e chamar por Raquel Nossa terceira peticão Nossa confia em Deus O Senhor passa a sua mão sanadora E restaurar o bem Em nome de Jesus Ó, e nos te bea alabá, Senhor Apesar que o inimigo Abutá obstáculo Apesar que o inimigo Abutá circunstancia Ande na vida Mas trovo antes de um encontro com Deus Mas o Senhor, há superado Esos obstáculos Cualquier obstáculo o que o inimigo buta, e tem um encontro com o que não, o que me entra. A ver, não tem um encontro com Jesus, e quem topa com Jesus, o que não vai em casa mesmo. Ainda não sei um tempo, o que me entra, não se por, já, mas o que me entra, não é, não é, 8-6-9-21-50 e 3-8-0-1-20 e aumenta. Oh, entrega a vida de mano e senhora. E aí Vem, vim, 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 vim. Vim, 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 vim. Vim, 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 vim. Minha alma é te chogar 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 Nós temos cinco chamadas mais dentro do estúdio aqui para não ser nós vamos passar em outra banda dentro da sala para não ser com Deus, nós vamos bendicionar e não verá minha vida Feliz 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 minha vida Salud Ok Bom, irmã, não estarei assim Eu vou me ter na casa Ok Falei 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 Ok, Deus te abençoe Deus te abençoe Amém 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 Tchau 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 o Mínta, Senhor. Para cada um passar o nosso encontro, Senhor Deus. Para o nosso encontro, Senhor Deus. E o restaurante, suplina necessidade de mais urgente de na vida, Senhor Deus. Essa que nos está pedindo, o Mínta. Um feliz Mínta. Um feliz Mínta. Ok. Um feliz Mínta. Um feliz Mínta. Um feliz Mínta. Obrigado, Senhor. 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 Senhor, Deus, como cruz, Senhor, está passando um ende, para restaurar um ende, Senhor Deus. Senhor, Deus, Senhor, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas o Senhor, Senhor, está passando um ende, para o Senhor, mas o Senhor está pensando um ende, para o Senhor. Eu tenho que querer com ela, meu irmão. Eu tenho que querer com Deus, tem algo novo para você. A pessoa sai no encontro. O tempo chega. Eu tenho que querer com ela, meu irmão. Eu tenho que querer com ela. 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 em vida de cada um aqui na senhora o senhor por assim algo lift your hands and bless them in this place o senhor dios sabe mira quantos senhor dios te pide no inquieto me encuentro com o senhor my hallelujah belongs to you oh lord my hallelujah belongs to you my hallelujah belongs to you oh lord my hallelujah belongs to you 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 deserve you deserve you deserve you deserve my hallelujah o senhor o senhor o senhor o senhor temi essa aqui tem coisa mais grande para você ter a minha vida para você ter um encontro com Jesus é por supletura e necessidade não para você não liga para o momento não liga para o momento para o momento senhora proponha para bendicionar oh sim senhor de Deus mas eu quero ver com a fala o meu coração o meu coração desculpe do céu do céu O que é isso? 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 Amor, mi profeta amor, mi profeta amor. 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 E dá-te uma diferença Por presença A direção se cruzou Por presença A grande âmbito Por presença A direção se livre Simão, por presença A grande âmbito A liberdade A direção se cruzou O Deus nos quer Vira a glória, Senhor Vira a pobo Pueblo Vira a pobo país, oh Deus Por nós nos mexer Más de bom Nos que mira Por glória Para o Senhor Nos que mira Por glória Nos que mira Por glória Para o Pueblo Nos que mira Por glória Por glória Por glória Por glória Por drama Su bendição Liberdade E para cada um De vocês Que está presente aqui Cada um Que está sintonizando Nos que está sintonizando Nos via live stream Escuchando via radio Que Deus Que Deus bendição De uma maneira Maravilhosa E bem Há um dia Mais Nós Temos aqui Para nós Uma realce É Deus grande Aqui É Deus Que nos sirve É Deus É Deus De teu poder É Deus De misericórdia É Deus Fiel É Deus Maravilhoso Misericordioso Que nos sirve Mique Compartir E versículo Aqui Com vosso De lamentação 3 23 25 Turma Me está começando A 22 Liberdade E misericórdia De Senhor Não te acaba nunca Para sobrar Sua compaixão Nunca Não te falha Turma Me está Não está novo Grande Estou Fiel Minha alma Está Bissa Senhor Me Por Chão Pensei Está Dente Me Está Espera Senhor Está Bom Para Es Não Cuta Guarda Ribache Pai Alma Cuta Busque Ave Me Hinta E Dios Aqui Cu Cada Dia Ave Tambe Su Misericordia Tanobu Su Fialdad Tanobu Tu Lo Que Ta Hase Panos Ent Acorda Que La Hase Ayer E Aclapa Hase Atrope Misako Boso Acorda Poi Tres Seman Passa Nosa Bita Reza Pa O Boben O Anto E Dios Aqui Nostra Sirve Dime Su Restauración Tava Tum Tempo Pero Mi Tiene Confianza Pleno Que Dios Aqui Lo Que Que La Comisa Eta Termina Ante Dios Aqui Tire Dio Tire 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 É um Deus fiel, é um Deus grande, é um Deus poderoso, que agora que nós pedir esta clapa obra na sua e na sua favor. Para nós darmos honra, nós darmos honra, nós darmos glória, nós darmos al céu, nós darmos desejo, Senhor, quanto nos estimamos. Para a verdade, Deus está fiel, a verdade, Deus está bom. Então, a verdade, a sua presença está aqui, na sua clapa bendição a cada um de nós. A verdade, nós darmos uma palavra de oração, depois nós darmos uma palavra de alabança, para nós darmos um adiós de honra e glória, para nós liberdade, disse Senhor, nós de maneira abo, abo só, Senhor. Tata Santa, vem me indo a nossa delante para o trono. Nós te amamos, Senhor. Obrigado, que simplesmente abo a Deus, que abo a nós, Deus. Como é Deus de Abraham e Isaac e Jacob, que abo, Senhor, que é Deus grande e poderoso, que portou o curso. Um Deus maravilhoso, um Deus fiel, um Deus justo, um Deus provedor, um Deus sanador, um Deus libertador, um Deus salvador. Amém, Senhor, nossa alma está alabada, nossa bendição ao nome Santo, e nossa confiança, Senhor, que o Senhor está ficando em sala aqui, o Senhor está ficando em casa, uma casa que está seguindo o serviço aqui. Tata Santa, abo, tá claro, padrão, abo, bendição ao nome do Senhor, abo, cada um com o mestre de Deus, amém. Nós te amamos, Senhor, damos para a nossa vida, damos para a sua proteção, damos para tudo que você botasse para cada um de nós. E então, Senhor, abo, vem, vida, damos para a presença aqui. Bendição ao seu serviço aqui, Senhor, aceita-nos alabança, aceita-nos agradecimento, aceita-nos adoração a Sim, Senhor. Hoje, para você, você está digno, a você merece, e a você, Senhor, a você merecer toda a sua honra e a sua glória. Deus te abençoe. E Deus te abençoe. E o que nos perdona a Deus, o que nos perdona a Deus, está nos coração, está alabança. Então, Deus te abençoe. One, two. Hallelujah. Come on, somebody. I love Jesus this morning. God bless you this morning. Come on. I don't hear you. Do you love Jesus this morning? Is there anybody here that loves the King of Kings? Hallelujah, Jesus. Come on, stand up on your feet. We're going to worship him right now. Jehovah, hear your name. Somebody say it right now. Jehovah, hear your name. Jehovah, hear your name. Jehovah, hear your name. Come on, one more time. Jehovah, hear your name. Jehovah, hear your name. That's right. Jehovah, hear your name. Somebody say, Jehovah, hear your name. Jehovah, hear your name. Jehovah, hear your name. Jehovah, hear your name. Somebody say, you are mighty. Jehovah, pray your name. Jehovah, pray your name. Jehovah. Oh, yeah, great, Jehovah. Somebody say, Jehovah, it's your name. Jehovah. Oh, Lord, we love you, God. Jehovah. Jehovah, you alone is what you are, Jehovah.